Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion, bora pra mais um vídeo melhor em Reino do Mundo, capítulo 123, né mano? E cara, o que o Lloyd vai fazer aqui, né? Tá tendo uma festinha, todo mundo feliz, ah velho, não estou vendo o Lloyd por aí Mesmo esse festival sendo pra ele O festival, né? Que porra é essa? Você sabe onde ele tá? Ah, sobre isso É, qual o problema? Ah, é porque todo mundo vai morrer, né? Ele tá preocupado, né? Tem uma coisa urgente que eu preciso cuidar agora mesmo, não me siga Eles estão preparando uma festa pra você Talvez nós nunca vamos poder fazer um festival novamente Ué? Ué? Qual foi do bagulho, mano? O que ele tá pensando? Ele provavelmente foi fazer algo que ele devia fazer, né? Nossa, tá em choque, né? Pois nós precisamos continuar, para que nós podemos continuar fazendo festivais, né mano? Caralho, mano, tá em choque, né? Spoiler final Use seu CP para poder vislumbrar a cena final dessa história Mano, CP necessário para o terceiro uso 80, ah, ele tem mil, né? Tá de boa Toma, vamos ver Pare de fazer perguntas estúpidas, vamos ver logo essa porra, mano Olá, Kim Sunho Ih, caralho Você deve estar vendo isso agora, certo? Não fique tão assustado, esse não é o futuro que vai acontecer Isso é apenas algo que pode acontecer Se você não assistir esse spoiler final até o fim É claro, se você não fizer nada Então isso pode realmente acontecer, né? O dia que você viu seu DP ficando zero Caralho, é ele mesmo falando com ele mesmo, né? As coisas estavam pacíficas após aquele dia Não estavam? Nada aconteceu Eu acho que foi provavelmente três anos depois Nossa, mano Três anos, velho O conde e a sua esposa, né? Todo mundo feliz, blá 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 Curtindo, que vida maravilhosa, né? Era apenas um dia normal Os dois saíram para uma caminhada com seus cavalos, como sempre E? Um esquilinho, beleza Ih, caralho, assustou o cavalo Mano Mano, ele vai cair ali? Nossa, vai cair e bater a cabeça, né? Nossa, moleque O que é isso? Isso é ridículo E por volta de um mês depois A Condessa não deixou o caixão do conde nem mesmo por um segundo, literalmente Pela eternidade Pô, mano, não ferra comigo Pô, eu salvei os dois Eles estão vivos e felizes Estávamos tão fora de controle Que nem participamos do funeral do Julian Enquanto o Serajard ensinava esgrima aos outros Alguém procurou por Julian E foi um assalto Foi só isso Tipo assim, Serajard enlouqueceu Ela se voluntariou para lutar em uma pequena guerra regional E andou por aí sozinha Eu acho que ela não tem mais motivos pra viver Ah, isso não é nada Mas a rainha se tornou uma governante tirana no fim Um dia ela perdeu subitamente o braço Tipo assim É literalmente o que eu falei lá no outro capítulo, mano Que é um capítulo bem lá pra trás Que era Mano, é tipo um efeito borboleta, tá ligado? Essas coisas estão predestinadas a acontecer, mano O cara vai tá, ligado? Vai tá, tipo, tomando um... Ah, velho, você evitou que ele morresse num assalto na rua ali Mano, ele vai tá na casa dele tomando banho Ele vai escorregar no sabonete Bater a cabeça na privada e morrer, tá ligado? Tipo assim, quando é pro bagulho acontecer Não tem jeito, mano Não tem jeito, tá ligado? Tipo assim Ah, eu salvei todo mundo Mano, o universo vai te cobrar, tá ligado? Não tem como passar impune, né, mano? Tipo assim Um esquilo passou O cara caiu do cavalo Aí a... Porra, mano Tá de sacanagem, né, velho? O que aconteceu após isso? É exatamente o que você leu na novel A família Termis foi assassinada por uma força de rebelião Diferente de Asfahan Mano Sacanagem, né? Ser Valevard morreu enquanto seguia as ordens irracionais da rainha Após deixarmos nosso país Arochi morreu em um acidente enquanto caçava Mano Mélica morreu de desnutrição após se recusar a comer qualquer coisa Solista se aprisionou em uma dungeon novamente Mano, então não... Assim Se tudo que você fizer nada vai mudar nada Tipo, ah, mano Eu fico espancada Então morra todo mundo aí com todo respeito, mano Não tem por que dizer mais nada, certo? Vai demorar muito para que eu possa mencionar o que aconteceu com todos Eu disse pra parar de falar, mano Como se sente após assistir esse spoiler? Que mensagem, onde você tá? Desligue isso Só porque você viu o spoiler final Quer dizer que você pode parar tudo isso? Não, mano Ih, até ele tá morrendo? Ué, caralho Ué, meu... Ah, mano Tá de sacanagem, né, velho? Mano Que... Ah, ele tava bebendo, mano Olha o tanto de garrafa Nossa, ele bebeu até morrer esse pá Nossa, porque ele ficou mal, né? Até o Greg morreu aqui Todo mundo morreu, né? Eu perdi tudo Após ficar incapaz de fazer qualquer coisa Nossa, mano Assim, não tem como você tá com todo mundo Todo o tempo pra proteger eles de tudo, mano Tipo, não tem como, mano A não ser que você saiba O estopim que... Onde começa tudo, né? Será que tem, na verdade, esse estopim aí, né, mano? Eu vou perder tudo outra vez? Pô, mano Isso é muita sacanagem, né, velho? Por isso que, mano Tá aí um bagulho que eu nunca ia querer ver, mano O futuro, mano Cara Eu nunca... Porque as coisas tem que acontecer do jeito que elas tem que acontecer, mano Ah, mas, mano É muito triste o que... A fulana vai morrer que eu amo tanto Cara É melhor você nem saber, mano Melhor... Ah, mano Imagina, você vai ler seu futuro Aí, tipo, eu vou ser atropelado amanhã, tá ligado? Porra, mano Imagina eu ficar sabendo que eu vou ser atropelado amanhã, velho Aí eu fujo do atropelamento de amanhã Só que depois de amanhã eu morro de novo Tipo, de outro jeito, tá ligado? Tipo assim, mano É um bagulho que eu nunca ia querer saber, mano Eu me recuso a perder o que é meu pela segunda vez, mano Ele vai dar um jeito Porque ele tem força de vontade, né, mano? Pô, você acha que eu vou deixar tudo isso acontecer comigo? É isso aí, moleque O ódio, mano O ódio move o homem Bora lá, rapaziada Capítulo 124 De o melhor engenheiro do mundo Mano, o que ele vai fazer Pra impedir toda essa merda Que já aconteceu, né, mano? Enquanto isso, o Yong Yong brincando Todo mundo feliz Bibi Yong Rei Dragão, já está de manhã Por favor, acorde Rei Dragão, você precisa ligar para a Rainha Dragão Rei Dragão Cara, acorda, vagabundo, mano Nossa, ele vai dar um tapão nele? Não, você não vai fazer isso, né, cara? Que isso, mano? Ah, ele tá cantando, né, velho? Porra Por que foi isso? Eu nunca tomei tanto dano antes Tá exagerando também, né, cara? Minhas chamadas matinais são de nível cósmico Por favor, ligue para a Rainha Dragão rápido Acerto, ligação É bloqueado ainda Terefa completada Tchau Caralho, mano Pô, como é que esse cara pode ser tão verme? Nossa, mano Tá num livro completamente diferente, velho Por favor, tenha um bom descanso Os incidentes acidentais que aconteceram Com as pessoas ao meu redor, né? Bibi Yong Não podem ser paradas Não importa quão dura eu trabalhe Tá? Eu preciso descobrir a raiz que causa esses incidentes Para problemas sobrenaturais O Rei Dragão talvez saiba a solução para eles Parece que minha esposa está realmente irritada Rei Dragão, eu tenho uma pergunta Eu não sei Boa noite Tá, merda Ele sabe de alguma coisa Sem chance de alguém que até respirar é cansativo Possa me responder facilmente Mano, esse macadão achava que eu era preguiçoso Mas esse cara aqui está num nível, mano Completamente diferente, né, mano? Mas Peraí, mas o que, né? A cara dele, psicopata Eu, Kinsuho, serei aquele que vai domar o Rei Dragão Rei Dragão, na verdade, eu vim de outra dimensão Entendi, até mais tarde E transformei os destinos terríveis das pessoas à minha volta em destinos bons Tão bondoso Tão bondoso Mas de alguma forma essas pessoas parecem continuar em uma situação de risco de vida Como se elas estivessem sendo forçadas a seguir esses destinos Seus destinos originais Isso é muito triste Todo dia ele vai soltando um pouquinho, né? Todo dia ele vai Pum, tum, tum, tum Vai soltando, vai soltando Isso é estranho Eu devia estar ouvindo aquela terrível voz de Big Bang agora mesmo Ih, caralho, ele tá bad vibes, né? Por que você não me acordou? Ah, eu esqueci sobre isso E não te acordei pelos últimos 10 dias Mentiroso do caralho, mano Mentiroso Você tem colhões, você quer morrer? Tô brincando, tô brincando, tô brincando Mas isso pode realmente te acontecer, né? Se você não responder a minha pergunta apropriadamente Tem um limite do quão legal eu posso ser Caralho, mano Aí você, tipo assim Mano, é que ele foi pro tudo ou nada, né, velho? Porque assim Se você ficar só mamando o dragão aí pro resto da vida Ele não vai fazer porra nenhuma esse preguiçoso, mano Você sabe o quão fácil é pra mim aniquilar você e sua família inteira, né? Eu sei O risco que eu tenho que tomar por ameaçar você Pode ser maior do que eu posso imaginar Nesse caso, qual é o risco que você tem que tomar? Após você rasgar meus membros e arrasar a cidade até virar cinzas após isso, né? Tá Você vai ter que sair por aí procurar por um novo despertador Você vai ter que levantar do sofá Imagina isso comigo Você terá que pessoalmente ir para uma cidade humana Caminhando por aí procurando por alguém que acorde cedo Mano, pro Rei Dragão essa foi a maior ameaça de todas Você vai ter que levantar do sofá, tá ligado? Nossa! Aí não, levantar do sofá não! Não! Vou ter que levantar do sofá! Tá ligado? Tipo, caralho, que ameaça foi essa, mano? Suas pernas podem ficar pesadas Você vai sentir o calor subindo da terra E você vai perder sua hora de dormir Pare! E quando você finalmente encontrar alguém merda, ele dorme mais do que eu Não faça isso Você se livra daquele saco de lixo e vai pra outra cidade Você procura toda manhã pra ver se tem alguém que acorde cedo Eu disse pra parar de falar Mano, ele não para Isso é tão cansativo Chega, por favor Ah, mano, na moral, com todo respeito, mano Esse autor é doente, velho Ele é doente, ele é doente, mano Ele é doente Eu admito, o risco que eu tenho que carregar é maior que o seu Você é o chefe que ensurrou Eu venci Mano, o Dragão, ele tipo assim Mano, o cara é tão preguiçoso Que ele tipo, ah, beleza, mano Eu te ajudo, só me deixa dormir, tá ligado? Caralho, velho Então, os destinos que você mudou Continuam se revertendo aos seus destinos originais Tá correto? Sim Sério, eu sou muito mal pago Mano, ele tava pensando em lutar com o Rei Dragão, tá ligado? Tipo, caralho, mano É assim que o destino funciona Você pode dizer que isso é como uma corda de arco Corda de arco? Tá, não importa quanta força você coloca pra mudar a sua forma Ela apenas vai resistir mais para retornar a sua forma original Ela vai chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar E vai parar no mesmo lugar, mano Puta merda, né? O fenômeno de restauração de destino É como se fosse uma lei que não pode ser quebrada Não tem como parar esse fenômeno? Você não entende o significado de não posso? Nem mesmo eu posso fazer algo sobre isso O Rei do Inferno ou o Arcanjo não podem fazer nada também Você já jogou jogos antes? Sim Não importa o quão livre você se sinta em um jogo Ainda assim tem um programa fixado que roda isso O mundo é tudo um jogo Um jogo como um jogo Uma simulação como uma simulação É isso que essa dimensão é Se você tivesse uma opção escondida Não seria algo que nós poderíamos encontrar? Pô, eu acabei de dizer que você pode até ser apenas uma parte de um programa Isso não te perturba? Tipo assim, isso aí é um óbvio, tá ligado? Isso aí é um óbvio, né mano? Tipo assim Caralho, mano Se você tá num mundo de uma novel É óbvio que tudo é programado pra acontecer do jeito que tem que acontecer, né? Eu posso sentir que estou vivo Quem se importa se eu sou um programa Programa ou não, eu vou salvar todos eles Aí tá literalmente a gente passeando Se você descobre que a nossa vida Você, você aí que tá assistindo esse vídeo Porra Você está numa simulação, tá ligado? Você tá na matrix, tá ligado? Tipo assim Imagina você descobrir uma parada dessa Que tudo é pré-programado Não importa o destino É, você acha que você é livre Você acha que você tem livre arbítrio Você acha que você escolheu acordar hoje às sete da manhã Em vez de às seis da manhã Mas na verdade tudo tá programado pra acontecer do jeito que tá pra acontecer Caralho, deve ser uma merda, né mano? Meu Deus Olha só como ele é espirituoso Isso é lendário A joia da verdade Ela é uma joia lendária que vai lhe dar as respostas para todas as perguntas Se você perguntar isso, talvez você receba uma boa resposta Uma resposta vai permitir que você lute contra a restauração do destino Caralho Me perdoe por ser rude, mas posso te fazer mais uma pergunta? Não, não pergunte Está no reino Marmin, até mais Obrigado, meu esquadrão de trabalhadores esqueletos Vai ficar com o trabalho de suas chamadas matinais Tá ligado, mano? Mandou muito Javier, vamos para o reino Marmin Mano God, mano Esse capítulo foi God Foi estranho Mas foi God Cara Mano, esse rei dragão Olha só a cara desse vagabundo, mano Pô, como é que pode um ser ser tão morto, né mano? Meu Deus do céu, mano Mas bom Muito obrigado a todos pela presença Antes de sair, deixei seu like Se inscreva no canal Confira os links da descrição Entra no Telegram e no Discord Amanhã tem mais vídeo Beijo lá e nós Tamo junto, valeus e valeu!